E pra fechar, Samuel Cinto, em clima de festa aqui no JR23, aniversário do nosso querido assistente técnico do SESI Franca Basquetebol, assistente técnico do Elinho, o Pablo comemorou ontem aniversário, mais um ano de vida. Fica aqui o nosso registro de parabéns a essa grande fera que além de assistente técnico do SESI Franca Basquetebol do Elinho, coordena também o basquetebol de cadeirantes aqui em Franca. Um grande profissional, um grande talentoso cara que realmente trabalha pelo esporte na nossa cidade. Então fica aqui uma justa homenagem a um francano incrível, essa fera do nosso esporte, da nossa cidade.